Na delegacia, não é difícil achar novas vítimas do médico Wesley Murakami. Traumatizada com o resultado dos procedimentos, essa paciente não quis mostrar o rosto. Eu fui lá para fazer a linha da mandíbula e terminei fazendo todos os procedimentos que tinham lá estético de modelação facial. Fiz o nariz, a mandíbula, o queixo, a têmpora, a boca, a olheira, a bochecha também. Todos os procedimentos que tinha para fazer facial, ele me convenceu a fazer. O rosto, que antes era fino e delicado, agora está mais largo. Esperei desinchar, só que ele ficou muito torto no rosto. Mas até então você estava achando que era algo normal. Eu confiei que seria o prazo de três meses para desinchar. Essa advogada representa duas mulheres que passaram por procedimentos com o mesmo médico. Tenho já outras pessoas que eu tenho atendido que foram submetidas a esse procedimento. Cheguei a mostrar agora há pouco uma cliente que eu atendi e que me disse que o casamento naufragou. Ela já solicitou que uma perita criminal faça uma análise do produto que foi aplicado no rosto das pacientes, já que existe a dúvida de que pode não ter sido realmente o metacril. Está vazando em alguns pacientes. Eles relatam que há uma irritação, uma coceira, uma dormência e que está vazando líquido. Que não é uma conduta, não é um aspecto comum para o metacril. O metacril tem registro na Anvisa e é indicado para tratamento de deformidades em pacientes com AIDS e mesmo assim em pequenas quantidades. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica condena o uso em grandes quantidades do produto que não é absorvido pelo organismo e pode causar graves reações. Até agora, oito pessoas procuraram a delegacia para denunciar o médico. Todas elas passaram por procedimentos estéticos que não deram certo com Wesley Murakami. O advogado dele esteve aqui e trouxe a documentação que comprova que ele é médico, mas não conseguiu provar que ele tem especialização na área de estética. Nós já fizemos essa comunicação oficial através de um ofício, estamos aguardando a resposta, se ele possui especialidade, mesmo se não possuindo e se ele pode manipular e fazer aquele procedimento que ele estava realizando. Através dessa resposta também, nós saberemos chegar ao final do inquérito a contento. Essa outra mulher procurou o médico para aumentar o tamanho das nádegas. Quando você fez o orçamento para colocar o silicone no bumbum, tinha ficado quanto em média? 11 mil. E aí, para colocar esse produto que ele te convenceu, ficou quanto? 14 mil. E mesmo mais caro, você decidiu colocar por quê? Porque ele me convenceu que não teria pós-operatório e que o resultado seria mais natural. No dia do procedimento, o produto aplicado escorreu pela perna dela e causou queimaduras. No bumbum não foi diferente. Dias depois, ela teve febre por causa de uma forte infecção. Numa conversa pelo WhatsApp, o médico diz que se trata apenas de uma irritação da pele e que a região deveria ser hidratada. Foi aí que ela decidiu procurar outro médico. Quando eu cheguei no hospital, o médico me olhou, me avaliou e aí já decidiu me internar. E aí, na internação, ele já falou que queria abrir o meu bumbum em Z, porque a infecção estava muito profunda. O Conselho Regional de Medicina disse que apura as denúncias contra Wesley Murakami e que tudo segue em sigilo. Disse também que tem alertado a população sobre os riscos do uso do metacril há mais de 10 anos e que condena esse uso. A gente procura um profissional bom, um profissional que cobre caro, entre aspas, seria o melhor e acaba acontecendo isso.